Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Os filhos a muito escutam O Senhor que sempre nos chama Com o eterno amor E que o Senhor nunca cessa em dizer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Se amados do céu Desejais encontrar Revez nossas cruas A Deus confissar Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Se teu corpo sofrer Se teu corpo sofrer É na perda de sabor Que tu amas Que tu amas La bendicea Que tu amas 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 Desejais Amém. 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 Nós vamos... Lembrar, aquele assunto da preliminar, eu prefiro, por enquanto, deixar suspenso. Vocês podem, pensando mais ou menos naquela linha de... De destaques, mas não vai acontecer nada por enquanto. Passando esse domingo no outro, conforme eu falei, segunda-feira. Nós vamos deixar suspenso por enquanto. Se você quer... Lembrar de ir destacando, marcando... Referências... Desses estudos, começando a... A revelação de Jesus Cristo. Então, vai armazenando, vai guardando. Isso é bom. Agora, um caso que tem que ser tratado de uma maneira fria, até fora da pregação. É o fato dessas garotas que estão entrando na igreja e ficam fazendo desfile para lá e para cá, com uma sainha que é uma tanga. As pernas tudo de fora. E ainda acompanhada de filhas, de irmãs da igreja, até menina de comunhão mesmo. Então, elas ficam como se fossem um pássaro raro aí. Expondo, né? Os diáconos vão ter que tomar providência nesse sentido. Dois diáconos devem chamar essas mocinhas, essas mocinhas e conversar com elas. Elas têm que sentar no meio do povo, não é, na frente. E saber que elas... Aqui não é um lugar de mostra exibir perna para fora e para lá e para cá. Agora, você vê, quando o irmão Brenna chegou lá na África, os africanos, os nativos, aqueles nativos, as mulheres estavam desnudas, costume deles lá, seios de fora e tudo. E quando ele pregou que o poder de Deus caiu, elas se envergonhavam tanto, tentando cobrir. E quando a mulher tem a consciência de Deus, ela tem vergonha na cara de mostrar seu corpo. Não importa se ela é novinha, se ela é mais velha, começa de cedo. Então, essas mães que não estão pondo roupa nas suas meninas, elas vão ser culpadas. Depois, quando elas crescerem, não vai vestir não, viu? Elas vão crescer de cabelo cortado e roupa curta. Porque, começando cedo, a coisa já é tão difícil. Então, elas não ficam envergonhadas, elas ficam rindo, achando graça. Em vez de chorar, envermelhar o rosto, elas ficam achando bom. E, inconscientemente, elas ficam fazendo esse desfile. Aí, entra pra lá, entra pra cá e sai, sai. Tá em tanguinha, pra lá, pra cá. Então, os diáconos, pela ordem da igreja, vão falar com elas e elas vão ficar quietas. Se é que elas vêm no culto, devem vir para o culto. E vai sentar no meio do povo, das irmãs lá, e ficar quietas lá. Elas não podem ficar pra lá, pra cá, com outras mocinhas, não. E nem moças, né? Então, isso é uma ordem fria, seca da igreja. Não depende de sentir de... Se vai embora, paciência. Se não quer vir mais, paciência. Naquele dia lá, elas... Há certo deixar assistir o culto, tudo bem. Mas há uma certa ordem também. E... Tanto que no casamento não vai haver mais aquele desfile de macaquinho, de minissaia, de padrinhos daquela natureza, não. Os diáconos estão encarregados disso, não é? Bom, isso não é uma exigência minha. Por minha conta, eu não mexeria com isso. Tudo que eu falo pros outros, eu falo pra mim, meu e você. Né? Mas... Essa é a ordem da igreja. A ordem da igreja não depende... Ela é legal. É isso. Quanto a dinâmica, a vida de cada um, particularmente, é problema seu. Mas a ordem da igreja é legal aqui, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. De forma que as vovós, as mamães, as titias, quando vai trazer sobrinha, neta pra igreja nessa condição, já tem que saber que o diácono vai por ordem nisso, né? Tá demais. Tá passada a conta. É somente o primeiro versículo de São João, capítulo 14. Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, né? Senhor, nós te pedimos que a tua graça e o teu amor superabunde em nossos corações. E que haja arrependimento, porque sem o qual não haverá perdão. Que nós possamos, antes de pedir perdão, nos arrepender. Isso é a coisa mais certa que existe. Porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão, 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 mas sem nenhum arrependimento. Que o Senhor nos ajude na saúde, na força, na virtude, em todos os sentidos que necessitamos como filhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua palavra e vivifica em nossos corações. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Eu quero ver um pouquinho com vocês sobre esse verbo turbar. Essa palavra turbar. Antes, nós vamos ver aí que relação isso teria com o desespero. Um desespero. Começando, desespero quer dizer, em síntese, a aflição extrema. Mas também quer dizer cólera, encolarizar-se. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa se põe nervosa, está nervosa. E é interpretada como uma pessoa nervosa. Mas aquilo, na maioria dos casos, é um desespero. O pai, a mãe ficam nervosos dentro de casa, mas quer dizer, desesperados. E aquilo reflete como através de um sistema nervoso, através da própria ira, da cólera. E aquilo está acontecendo justamente contra o mal. Contra filhas nuas dentro de casa, na rua. Porque os pais sabem que aquilo significa inferno para elas. Elas vão para o inferno se elas continuarem daquele jeito. E contra outras coisas que os pais sabem, estão levando o seu lar a pique, a desgraça. Levando seus filhos à desgraça. Então, o que acontece? Ao desesperar-se, eles agem como pessoas nervosas. Não tem uma maneira de expressar o desespero, a não ser nervoso, de uma maneira nervosa. Então, a criança cai ali, machuca, fica desmaiada, vem um sistema nervoso, entra em ação. A mãe fica nervosa. Então, ela está nervosa. Porque a filhinha machucou, o filho machucou, o marido, alguma coisa assim. Põe a pessoa nervosa. Então, ser nervoso não quer dizer somente no sentido que é mal, perverso, bruto, animal. O ministro chegou para o Irmão Brana e disse, Irmão Brana, eu sou muito nervoso. Isto quer dizer, qualquer coisa, os meus nervos ficam abalados. Hoje, eu estava andando lá no horto e encontrei com um primo meu, irmão da irmã Anitta, um médico. E ele é mais velho do que eu, três anos, né? Três anos. É. Mas ele estava bem mais novo do que eu. Aí, de lá, eu fui até na casa dele, queria que eu tomasse café com ele. Me levou. E aquela calma peculiar dele, desde criança, desde que eu conheço, nós fomos criados juntos. Fomos aqui, de dormir numa cama só, viajar daqui para Trindade a pé de bicicleta. Falei para o Barreirão, lá para a fazenda, a pé, minha mãe confiava muito nele. Eu falei para ele, mas você traia a confiança de minha mãe. Você, uma vez eu cheguei lá, tinha três dias que eu estava de cama, de castigo, minha mãe me pegou fumando. E você chegou e pediu para ela deixar eu ir com você na roça lá do Zé Coqueiro. Minha mãe confiava muito em você e me tirou do castigo. Logo na saída da cidade, nós compramos cigarro. Eu falei, é mesmo, é mesmo. Falei, pois é, você traiu a confiança de minha mãe, né? É. Mas eu estava olhando a calma dele. Eu falei, nunca mudou. É daquele jeito, para comer, na hora de mastigar, mastiga uma vez, pensa, faz igual o índio. Pensa nove vezes para dar a outra mastigada. Igual o João Joaquim Rodrigues, né? Eu falei, é, com razão você é mais velho que eu e você está mais novo. O telefone lá da clínica, telefona, chama, ele vai no telefone. É, eu já estou saindo, viu? Já estou saindo. Falei, Brent, que hora que você tem que entrar lá no Zé Coqueiro? Ele falou, é, oito horas. Isso já era nove. Falei, não, desse jeito não envelhece mesmo, não. Desse jeito não envelhece. Não fica nervoso com menino, não fica nervoso com mulher, não fica nervoso com horário. Falei, rapaz, quando eu sei que uma pessoa está me esperando, eu engulo depressa. Falei, eu largo o almoço para atender o telefone, o que é errado, né? É errado. E as pessoas, se ela está no telefone, está no almoço, então quem está telefonando, ela mostra uma coisa, uma emergência muito grande. Não pode achar ruim porque, se ela está almoçando, não, não, pois não. Então, deixe. Né? Mas, a gente não aguenta mais que a hora com ninguém. Vai chegando a hora, aquela hora, então... É claro, essa pessoa vai ficar mais nervosa, mais tensa, está exposta a uma gastrite, um problema no estômago, a dores de cabeça, a estática, mais cedo. Agora, como é que a gente faz? De hoje em diante, eu não vou ser mais nervoso. Apertou um botão lá e pronto. Estala um dedo. Pronto. Agora, de diante, já não sou mais nervoso. Não é assim, não tem jeito. Mas, o desespero, quer dizer, realmente, uma aflição extrema. Incluindo a cólera, a ira, o desespero contra a coisa errada. Contra o mal. Contra o mal. Agora, turbar. Porque Jesus está dizendo aqui, não se turbe. Eu, às vezes, pergunto para a Bíblia, pergunto para mim mesmo, pergunto para o Senhor. Ele não pode estar fazendo pergunta para Deus, não é? Você sabia disso, não é? A pessoa que está perguntando, muito não passa de sua interrogação. Irmão Brana perguntou uma vez para Deus e ele passou apertado com aquilo. Uma pessoa que quer sempre uma resposta. Põe a mão na cintura e diz, eu quero saber por que você fez isso, por que você fez aquilo. Agora, quarta-feira passada, nós aprendemos aqui, uma coisa que ficou, foi marcante aquilo. Foi na hora, é inspiração, não é? Que aquele ministro se escandalizou com Deus, com a Bíblia, porque ele ungiu a mulher com óleo e ela morreu assim mesmo. E a Bíblia diz que o enfermo será curado. Mas o que o Senhor nos trouxe aqui, quarta-feira, sobre isso? Foi profundo, eu creio que vocês guardaram, não é? Falei, ele não sabia que ao recolhê-la, Deus estava cumprindo uma promessa muito maior do que a de curá-la. Se ele tivesse a revelação disso, ele não teria ficado escandalizado, porque Deus não tem promessa só de curar na Bíblia. Deus não é curandeiro, Deus não é um desses missionários aí que só sabe curar o povo. Só sabe falar em cura, que Jesus cura. Só isso. Não. A Bíblia é composta de promessas mil. E às vezes não está se cumprindo uma, mas está se cumprindo a outra. Outra, às vezes superior àquela. Não é verdade? E isso não quer dizer que Deus não vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, nós devemos ter cuidado com interrogações mesmo uns para os outros. É, você me deve uma explicação. E a pessoa que quer resposta para tudo. Essas pessoas são perigosas. Elas não respondem a tudo. Diz o irmão Brennan. Então, esse perguntar aqui, seria em que sentido? Que faremos, varões e irmãos? Mais ou menos assim. De Atos 2, 37, não é? Que faremos? Então, perguntar aqui seria esse. Senhor Jesus. Quando eu falo Senhor Jesus, me lembro sempre do irmão, saudoso irmão Josué, né? Ele não falava nunca Jesus Cristo, né? Ele falava Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. E a igreja fica, o Cristo, o Cristo, o Jesus, né? Quer dizer, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, como é que a gente faz aqui? Quer dizer, não turbar o coração depende exclusivamente da gente. Se eu não quiser me turbar, eu vou conseguir? Isso aqui é um mandamento? Ou é uma recomendação? Eu, para mim, isso aqui é mais um consolo. Não, não, não se turbe. Não se agite. Porque, por sua vez, turbar, esse verbo aqui tem muito significado, né? Turvar. O tempo está turvo. Até mesmo resolver. Às vezes nós precisamos estudar o sentido das palavras, o que o irmão Brana fazia não como regra, mas de vez em quando ele estava pegando o sentido de uma palavra, buscando até as raízes dela, lá no grego, né? No original, no hebraico. agitar. Agitar. Aí, entre parênteses, a ventania turba o mar, agita o mar. faz as águas ficarem agitadas, se levantarem em ondas, a ventania. Então, turbar, quer dizer também, alterar, alterar um curso, um estado, alterar seu estado nervoso, seu estado de espírito, alterar a sua fé, a sua confiança. Então, não altere a sua confiança. O mar não perde uma gota d'água por ter sido terrivelmente agitado. Mesmo quando a maré se levanta, tão furiosa, inspirada pela fase da lua. Ficou agitado. Ficou agitado. Levantou as suas ondas, uivou, mas continuou sendo o mar. Quando aquilo passou, eis lá, toda a água, todo o seu conteúdo. Então, é próprio de sua natureza, porque ele está casado com outras leis. Até mesmo com a influência da lua. A gente do litoral sabe quando a maré vai levantar. A hora, o dia. Elas não são profetas. Elas não estão adivinhando. Mas a lua ensina tudo direitinho para eles. Pois bem. Aí altera o curso. Transtorna. Perturba. E a pessoa perturbada, Sem dúvida. Vai sofrer. De uma úlcera. Nervosa. Uma gastrite. Ela vai realmente perturbar o seu sono. Porque para ter boa saúde, é preciso ter bom sono. O sono regular. Não se tem boa saúde. Por quê? Boa saúde é o quê? Trabalhar. Ter ânimo para trabalhar. Para se levantar. Para agir. Atender no posto seu dever. Ânimo para sorrir. Para chorar. Para cantar. Para alimentar. Ter sono. O sono faz parte da alimentação, da vida, da saúde. O sono é terapia, é descanso. É desligar. E às vezes, Normalmente, quando se dorme, se dorme de uma maneira perturbada. É um sono perturbado. Sobrecarregado. Carregado de sonhos pesados. Perturbados. Perturbados. Então, a pessoa, mesmo dormindo, está em perturbação. Está inquieta. Os vermes fazem com que o sono da criança seja perturbado. Por isso, seus pais devem sempre cuidar. Para que seus filhos não estejam, não sejam suas criancinhas inocentes, não sejam vítimas de tão grande mal encoberto. Porque não é apenas o seu belo sorriso mostrando os belos dentinhos. E a sua esperteza mexe aqui, mexe acolá, em gatinha, e quer dizer saúde. Então, é preciso olhar isso, acompanhar até o sono da criança. A criança está rolando para lá e para cá, e bate, e geme, e não para, e gesticula, e ranja os dentes. O que faz a mãe? O que faz o pai? Vai ao médico. O médico vai pedir um exame... Derminoso, né? Logo, dá o obrigueiro. E a criança, então, passa a ter um sono descansado. Ela não tem dívida para pagar. A criança não tem dívida para pagar, não tem cheque predatário. O demônio de troca de carro não pegou ela. E de compra de terra e de casa e... E você sabe, da vida toda, não pega uma criança. É só do desenho animado, demônio do desenho animado, demônio do brinquedo. E assim por diante. Mas é isso aí. Inquieta. Desassossegado. Certos encontros causam espantos. O encontro inesperado turbou profundamente. Porque jamais pensava em encontrar tal pessoa vivendo tal circunstância. Então, aquilo foi um choque. E turbou profundamente. alterou o seu sistema nervoso. Agitou o seu sistema nervoso e até mesmo o sistema cardíaco. Porque tudo isso está relacionado. O coração dispara. E os nervos ficam tensos ou abalados. Quando se turba. Quando se depara com uma situação desagradável. E ela corou o seu rosto. E chorou três dias. Porque ao passar pela rua. O vento começou a levantar sua saia. Isso falando. Em poesia. Esse poeta. Estava falando. De mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos, quer dizer. Mais de 15 anos, pode ser 30 anos, 40, 50, né? E quando é que a mulher se turbava. E se envergonhava. Por isso acontecer. O irmão Branagh era vivo ainda. Quando espalhou pelo mundo todo. O charme. Da Mary Monroy. Passando naquele. Tipo de um esgoto. Uma boca de lobo. E o vento levanta sua saia. E ela só ria. E aquilo pegou no mundo todo. O que mais poderia turbar uma mulher? Uma mocinha. Corar no seu rosto. Corar no seu rosto. É. Aquilo. Turboa profundamente. Quando o espírito santo caiu lá na África. Naquelas mulheres nativas. Elas ficaram turbadas. Com o estado que elas estavam. Estado nativo. E que não era uma concupiscência. Já havia mais respeito entre eles. Já havia mais respeito entre eles. No casamento. Do que em todo o resto da sociedade. Que estava procurando civilizá-los. Mas elas se turbaram. E seus corações. Dispararam. E elas queriam logo por roupa. Cobrir os seus corpos. Mas, turbar também é sentir. Nós vamos caminhar assim. Dentro do nosso tempo regular. Sentir grande emoção. Comoção. Isso altera o sistema. Altera o almoço. A digestão. Não é hora de sentir comoção Não é hora de discutir problemas A hora de alimentar Isso não deve ser interrompido Com problemas A menos que haja uma emergência Isso é outra coisa Mas rotineiramente A maneira mais correta de se alimentar É calado Não é nem conversando na mesa Mas se conversa em paz É tudo bem Ainda dá para passar Mas se quer fazer o mesmo certo É todo mundo calado Mastigando de boca fechada Não é hora de comoção Não é hora de abalar-se Não Você deve viver a cada momento Aquilo que é para aquele momento Aí é que dizem que a vida Constitui-se de... É claro Momentos Como a imagem de fagulhas O próprio corpo é de células Então a vida é composta de momentos Momentos Desde a hora que foi concebido Então começa a contar momentos 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 no ventre Momentos no berço Momentos na cama Momentos na mesa Momentos no carro Momentos no avião Momentos no mar Momentos na terra Momentos no ar 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 Cada momento Deveria ser vivido Com confiança Com confiança Com estabilidade Sem opressão Sem opressão Agora essa é a mulher Que com 60 anos Fica parecendo que tem 30 Esse é o homem Que está com 60 E parece que tem 50 Ao contrário do outro Que tem 50 E parece que tem 70 Agora outra 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 Vamos dizer Outra Qualidade Do turbar Não é? É tornar-se sombrio Carregado De semblante Carregado Você Faz com que A atmosfera Fica pesada Quando você É sombria E de semblante Carregado Ana Lá no Velho Testamento Viveu Por algum tempo Da sua vida Assim De uma maneira Sombria Carregada E diz a Bíblia Que o seu semblante Era pesado Carregado Porque Assim que ali Falou a palavra De Deus Para ela Ela passou A comer E o seu semblante E o seu semblante Já não era mais Aquele Então A essas alturas Nós voltamos A perguntar Está certo A gente Entende Que esse Não se Turbe O vosso coração É uma palavra De consolação De ânimo Não se Turbe Porque Por outro lado Tem que haver Desespero O irmão Breno Pregou Essa mensagem Com esse título Desespero A Ana Turbou-se Por tanto tempo Se desesperou E teve aquele Semblante Carregado Até que Entrou no templo Se humilhou Foi humilhada Se humilhou Expressou A sua humildade E aquilo Representava Sua fé Sua confiança E depois Daquilo Então Mudou Seu semblante De sombrio Carregado Para um semblante Alegre Porque uma mulher De semblante Carregado Dentro de casa É um peso É uma atmosfera Pesada Vai ficando Infadonha A casa Vai ficando Carregado O ambiente Um homem Sombrio De semblante Carregado Carregado Dentro de casa Pega a atmosfera Agora você diz Pois bem Mas se alguma coisa Vai mal Como podemos Estar rindo Brincando Mostrando Tentando Manufaturando Uma coisa Que não é verdade As vezes sim Isso cabe Na vida Do crente Está Alegrando Os outros Enriquecendo A muitos Como pobre Enriquecendo A muitos Paulo foi um homem assim Como pobre Enriquecendo A muitos Agora Quando se trata No ambiente Sombrio Carregado Causado Pelo pecado Pela transgressão Aí então É que O riso Deveria ser Trocado Em lágrimas O choro Mas Bem-aventurado É a mulher Bem-aventurado O homem Que não Deixa mesmo Até transparecer Para não entristecer A sua casa Aquilo que realmente Está passando Por dentro De si Ele não gostaria Que estivesse Acontecendo Isso com ela Ela não gostaria De saber Que está acontecendo Isso com ele Isso é verdade Mas você já pensou Se cada coisa Cada motivo Entristece Uma pessoa Dentro de casa Em família Ou mesmo No ambiente De trabalho Qualquer motivo Que há A pessoa Carrega Fica sombria E fica Com o semblante Carregado Essa pessoa É uma pessoa Difícil de se viver Com ela Porque não se pode Viver a tos Nós não podemos Sem a pluralidade Nós não temos Como ser singular Ser um só Sozinho A vida toda Não tem jeito Você tem que conviver Sempre com alguém Isso é humanamente Impossível Aqui eu digo Come comigo Um quilo De sal Talvez você não Dê conta De comer Nem um quilo Às vezes Só uma colher Só já Já dá Para não Querer mais Então Isso Entra no casamento Também Não é Porque Essas horas Dos namorados São muito educadas São muito especiais São muito educadas Não é Tem muita É só É só O sorriso É só A educação A falta De educação Está guardada Para depois De casar Ela vai cobrar Juro e correção Monetária Então É isso Que acontece Não se pode Viver a dois Sem aborrecer Um ao outro Sem contrariar Um ao outro E a cada instante Que É difícil Dizer não É difícil Aceitar um não E todo não Cai o semblante Toda hora Que acontece Alguma coisa Que exige Uma espontaneidade Uma compreensão Cai o semblante Fica difícil De viver Com aquela mulher É custoso Viver com aquele homem É uma cruz Difícil Porque a atmosfera Fica pesada Dentro de casa Gente Você sabe De uma coisa O rico Pode ter carro O pobre Assistir aquilo apenas Pode ter casa Boas roupas Tudo mais Tudo bem Mas só tem Uma coisa Que todo mundo Que o pobre Pode ter Até mais Do que o rico É amor Isso não é um direito De rico Todo mundo Pode usufruir E dedicar amor Todo mundo Ninguém pode impedir você De amar E de ser amada Ser amado O amor não conhece Cor Barreiras Não separa Classes É por isso Que a velha Coruja Conversando Com o gavião Disse Para onde você vai Ele disse Eu vou procurar Uns filhotes Para matar Minha fome Ela disse Oh Compade Gavião Não coma Meus filhotes Não os mate Não os devore Mas como eu vou saber Quais são eles Ela disse Os mais bonitinhos Que você encontrara Bom Eu te dou a palavra Os filhotes Mais bonitos Que eu encontrei Eu não como Não mato Não como Saiu voando Por lá Comeu justamente Os filhotes Da coruja Agora ela De luto Triste Amargurada Turbada Pesada Chorando Disse para ele Você é um covarde Você não honra Sua palavra Você me prometeu Que não comeria Meus filhotes Ele disse Não Eu escolhi Os mais feios Justamente Para não Atingir Os seus filhotes E você disse Que eram os mais bonitos Agora Eram os mais bonitos Para ela É questão de cor Azul Verde Vermelho Cor de carro Cor de casa Cor de roupa Outro que é Impor a cor Para o outro Cor é questão de gosto Eu estou procurando Um carro verde O vendedor Quer me tocar Um carro preto Espera aí Rapaz Não Espera aí Agora Ele está querendo Me dar a cor Que ele gosta Você chega lá No balcão Quer um pano vermelho O vendedor A vendedora Quer Que você leva Um verde Olha Esse aqui Que é bonito Ora Você que vai dizer Se é bonito E te agrada Então o gosto Está muito relacionado Com o amor E é fácil Amar É próprio Isso é como a água Correr para baixo Isso é lei Da gravidade Amar A quem você gosta Aquilo que você gosta Até o cachorro As feras Reconhecem Quando elas Estão sendo amadas Por isso que é muito Muito cuidado Amar cachorro Porque Acaba ele te amando Também E você não vai criar Cachorro como gente Você vai criar Cachorro como cachorro Não como um bebê Como o filhinho Da mamãe Mas é Aí que está a questão Ninguém pode impedir Você de amar As cobras Se amam Ninguém pode impedir E isso não é Um privilégio De ricos E o amor Cuida Alimenta É claro A atmosfera Você não cuide Menos do que isso A atmosfera Destrói o lar E o profeta Falou especificamente A mulher Por isso que a Bíblia Diz Que a mulher Sábia Edifica a casa A Bíblia não diz O homem Sábia Edifica a casa E o profeta E o profeta Então diz A mulher De atmosfera Em todos os aspectos Ela cria a atmosfera E você sabe Perfeitamente Que o que está Se torna Um mundo Insuportável A vida A vida apenas Suportada Tolerada É a atmosfera Que está carregada A atmosfera Significa Realmente O meio ambiente E ninguém Pode viver Fora Do habitat Do meio ambiente Próprio Para viver Então se você Põe o peixe Como diz O poeta Não sei se foi Juscelino Kubitschek Como pode O peixe vivo Viver fora Da água fria Se afunda Você na água Você morre Afogado Mas tira o peixe Da água Ele morre Põe o peixe Dentro da água É o que ele quer Mas A atmosfera Da água Também Influi muito Se a água É poluída Os peixes Morrem A atmosfera Fica carregada Se a atmosfera De sua casa Está poluída Fique sabendo Seu casamento Morre O amor Esfria Isso é bom A gente Conversando assim Mas O tempo É que é o problema Eliseu Vamos ver aqui Vamos terminar Aqui com isso aqui Desespero 94 Eliseu Pensou O que se passaria Ela correu E caiu Seus pés Isso parecia Um pouco estranho O servo Tratou de levantá-la Porém Eliseu Disse Deixe-a É sonamita Não é? Ganhou um filho Pela palavra Falada E o filho Morreu E ela estava Então Desesperada Alterou tudo Porque o menino Alterou Todo o sistema De sua vida Começando pelo seu metabolismo Por nove meses Vem alterando Alterando E por fim Alterou Para tristeza Para morte Morreu Agora Estão Os filhos As filhas São cristãs Há lágrimas Choro Pesar Com a atmosfera De onde morre Um ímpio Uma pessoa Sem Deus Uma família Que não Não tem Que ignora O destino Daquele querido A atmosfera É diferente Ela é sombria Ela é carregada De uma coisa Que a gente não sabe Explicar Então O servo tratou De levantá-la Porém Eliseu disse Deixe-a Não faças isso Deixe-a Ela Ela exercer O momento Da sua vida É esse Tem gente que progride Nunca mais venha ao altar Nunca mais lê uma bíblia Nunca mais lê uma mensagem Está progredindo para trás Para não falar regredindo Já outros Há alguém Até que não quer Que eles Aquelas pessoas Às vezes o marido Não entende Porque Acorda de madrugada Não encontra a mulher Ao seu lado Ela está orando Levantou Sem fazer barulho nenhum Sem acordar ninguém Com toda a sabedoria Prudência E ela está orando Percebe que está orando Toda madrugada Todos os dias E fazendo determinados Sacrifícios Junto a Deus Então ele já Quer ajudá-la Não é assim não Você tem que Cuidar com a sua saúde E coisa assim Mas é Aquela Pode ser uma fase Preparando para qualquer coisa Que ninguém sabe o que é Então o profeta O profeta disse Não faça isso Deixe ela Algo está mal Se algo não estivesse mal Ela não estaria aqui Nessa hora Ajoelhada Ela estaria em casa Brincando com o filho Trabalhando lá em casa Então você vê aquela mãe Com a criança No braço Numa fila Do hospital Esperando que hora Não seja Ser atendida Ela não está lá Por vaidade Simplesmente por não aguentar Ficar em casa Seus pés começam Formigar Esquentar E ela tem que sair Tem que andar Então pega o filho E vai para a filha do hospital Não Não é isso É porque algo anda mal Com aquela criança Por isso não se deve censurar A quem quer que seja Porque ela poderia ser censurada E muitos outros na Bíblia Poderiam ser censurados Como até foram Não incomodes o mestre Algo está mal Porém Deus Não me tem revelado O motivo O profeta dizendo Aqui nós vimos Tomar muito tempo Com esse motivo Aqui Nós vamos deixar Para outra ocasião Então ela lhe declarou Que o menino Havia morrido Aí Pronto Viu porque Que ela estava Se humilhando Viu porque Que ela saiu de casa Então o profeta Não sabia o que fazer E ele mandou Para encurtar Ele mandou O seu servo Com o seu cajado Vocês conhecem Seu bordão Não Mas aquilo Não acalmou O desespero Da mulher Ela continuou Em grande aflição Em aflição Extrema Por que Ela não podia Sepultar Seu filho Sem que o profeta Fosse lá Porque uma vez Sepultado Então Queria dizer Entreguei São muitas Coisas Que você Entende Principalmente O casamento Ele está Dentro 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 do caixão Mas você Não sepulta Não sepulta Você está Em busca De Deus Está em busca Você está Desesperada Desesperado Pelo Espírito E não dá Por entregue Então Ela não Sepultou A criança Bem como Muitos males A gente consegue Até matar Mas depois Não sepulta Aquilo Aquilo é Ressuscitado Você consegue Às vezes Num culto Você mata Males Que não é brincadeira Mas não sepulta Fica com ele Dentro de casa Está morto Mas está Dentro de casa Isso não Acalmou O seu desespero Mas eu quero Chegar aqui Não há dúvida Que o Espírito Santo Diz Se Deus Mora em ti Deita-te Sobre o menino Ele foi Ele próprio Então ele foi E pôs suas mãos Sobre as mãos Do menino Seu nariz Sobre o seu E mesmo Sua boca Sobre a sua E quando Se deitou Sobre ele O menino Espirrou Sete vezes O desespero Havia chegado A seu fim O menino Voltou a vida Porque o desespero Conduzia a mãe Ao profeta E igualmente Conduzia o profeta Ao menino O desespero Levou a mãe Ao profeta E igualmente Levou o profeta Ao filho Ele fala aqui Sobre Pedro Pedro estava muito entusiasmado Certa noite Enquanto estava no mar E de repente Entrou em desespero E começou a clamar Algo anda mal Algo anda mal Então é quando deve Reconhecer que Alguma coisa Está alterada Turvou Perturbou Por que que aquela professora De escola dominical Estava 15 anos Perturbada Inquieta Agitada Por que Nós sabemos Que era por causa Do pecado Oculto Contra seu marido Não importava Quantas amigas Tentassem ajudá-la Ele próprio Os médicos O profeta disse Não Não é por aí Algo está mal Na sua vida De 20 anos Para cá Tem uma coisa Enterrada lá E aquilo E aquilo tem que sair Através da confissão É por isso que sua vida Anda perturbada É por isso que você não tem Um sono Que descansa Ele estava dizendo Ele estava dizendo para ela Em outras palavras Era isso Agora Eu preciso ter cuidado Porque isso não quer dizer Quieto O meu coração O meu coração está Turmado Eu não posso fingir Que tudo anda bem Ou então Eu faço como um menino Que estava passando Dentro do cemitério De noite Assoviando Para dizer que não tinha medo Mas na verdade Estava com medo Ele estava arrepiadinho Todo arrepiado De vez em quando Quem sabe Não saia O suvinho Então eu vejo Um fantasma Que caminha para mim Agora Só que nesse caso Veja Como isso é bom Eu gosto muito Da palestra Moelias também gosta Por isso É que isso é bom Veja A coisa Turbou o barco Mas quem Quem Que estava se aproximando Quem Era o próprio Senhor Jesus Aí se cumpre aquilo Que o irmão Brando Diz Nem toda nuvem negra Significa A desaprovação De Deus Nem toda Bonança Deve deixar Seu coração Tranquilo Relaxado É aqui no Benaco E eu estou Contrila Eu sempre Lembro Dos irmãos Das irmãs Que partiram Então essa semana Estou falando muito Da irmã Balbina Na avó Da Maria Joaquina Que amanheceu morta Tabernáculo Lá na Avenida Lá na Avenida Goiás As amiguinhas Da irmã Esmeraldina Nossa Minha também São minhas São minhas Amigas Então a irmã Balbina Dizia assim Eu No Benaco Da fé Benaco Aí eu falava Tabernáculo Benaco Aqui no Benaco Estou Contrila Tudo bem Mas Deus Sabia O que ela Estava passando Até que Partiu Veja Agora o barco Estava a ponto De afundar Como que eu Posso Senhor Num caso Desse Não Turbaram Meu coração Como eu Posso Passar Por esse Vale Tão Escuro Que eu Estou Passando Está Certo Que Davi Disse No Salmo 23 E que Minha avó Me ensinou Desde Minha Infância Ainda Que eu Andasse Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temeria Mal Algum Porque Tu Estás Comigo Mas a Sunamita Diz Como que Eu posso Ficar Sorridente Com o Filho Que Vem pela Palavra Morto Dentro De Casa E eu Sabendo Que O Mesmo Homem Da Mesma Palavra Está Ali E eu Posso Lutar Ir A Ele Eu Indo A Ele Ele Vem Ao Meu Filho Ora Sim A Coisa Estava Em Tempo De Afundar E eu Disse Numa Mensagem No Rádio Você Já Pensou A Bíblia Seria Encerrada Ali E Andou O Senhor Jesus E Fez Isso E Fez Aquilo Mas Um Dia Ele Estava No Barco No Caso Ele Dormir No Barco Ele Estava Dormindo Com Seus Descívicos No Barco Vem Uma Tempestade Afundou Ele Morreu Pronto Acabou Não é possível Não é? Não tem jeito E nós Estamos Passando Por Momentos Idênticos Temos Passado Não é? Aí Pedro Então Se Encorajou Não Era Fantasma Era o Senhor Jesus Inverteu A Reação Do Coração Inverteu Você Está Pensando Que É Uma Coisa E Depois Descobre Que É Uma Outra E Que Muda O Aspecto Totalmente Do Quadro Então Se O Coração Se Converte Ele Se Comove De Alegria Quando Estava De Tensão Nervoso Agitado Agora Ele Se Comove De Alegria Porque Não Era Aquilo Que Você Estava Pensando É Uma Coisa Muito Boa Que Estava Chegando Então Não Era Fantasma Era Jesus Aí O que Aconteceu Ele Então Manda Que Eu Vá Para Ti Caminhando Sobre A Água E Em Seguida Desceu Do Barco E Começou Afundar Se E Em Desespero Olha Veja Só Procurando Obedecer O Mandamento Do Senhor Ele Errou Em Sua Execução Oxalá Esta Igreja Capte Isso O Homem Estava Fazendo Exatamente O Que Deus Diz Que Fizesse Venha Vamos Venha Agora Se Você Como Cristão Nesta Noite Está Plenamente Em Linha De Seu Dever Tratando De Seguir A Direção Do Espírito Santo Porém De Repente Adoece Com Câncer Ou Pode Ser Tuberculose Ou Talvez Seja A Morte Ou O Que For Porém Se Isto Sucede Na Linha Do Dever Bem Entendido Na Linha Do Dever Você Tem O Mesmo Direito De Clamar Como Teve Pedro Senhor Salva-me Ou Perecerei Ele Ele Clamou Em Desespero E Uma Mão Desceu E Levantou E Vocês Têm O Mesmo Direito Porém Ele Esclamou Salva-me Senhor Como Diz Outro Hino Ele Ouviu Meu Clamor Desesperado E Das Águas Me Tirou Agora Seguro Estou Assim É Quando A Gente Clama Quando A Mulher Seja Mãe Ou Avó Ou Tia Ou Que For Clama Em Desespero Deus A Ouve Então Nós Concluímos Não Se Turbe O Vosso Coração É Uma Palavra De Ânimo Não Temas O Pequeno Rebanho Não É O Mandamento É Um Consolo O Profeta Diz Que Isso É Como Uma Mãe Que Vai Apagar A Luz E Avisa Para Seu Filhinho Filhinho A Mamãe Vai Apagar A Luz Mas Você Não Tenha Medo Porque A Mamãe Está Aqui Com Você Mas A Luz Vai Apagar Tudo Vai Ficar Escuro Está Dizendo Não Se Turbe O Vos Coração Vocês Vão Ter Aflições A Luz Vai Apagar Mas Eu Estou Convos Todos Os Dias Até A Consumação Do Cé Aleluia Glória a Deus Vamos Se Cair de Pé O Pastor Wagner Marques Vai Fazer Uma Oração Concluindo Esse Trabalho Pastor Elias Então Faram Certo Senhor Deus Nós Te Agradecemos Pela Palavra Que Ouvimos Nesta Noite Pai Por Estão Grandes Pepitas Pai Da Tua Palavra Senhor Nós Te Agradecemos Por Tudo Que Ouvimos Porque Isto Senhor Certamente É O Que Nós Estávamos Necessitando De Ouvir Pai Eu Te Agradeço Por Tudo Que Foi Falado Foi Para Mim O Que Foi Falado Senhor Tudo Que Foi Falado Senhor Serviu Para Minha Edificação Eu Crio Que Cada Irmão Nesta Noite Foi Abençoado Que Nós Possamos Sair Daqui Pai Rejubilando Na Tua Presença Por Este Tão Grande Privilégio De Assentarmos De Ouvirmos Pai Tão Ajude Cada Lar Cada Família Cada Irmão Cada Irmã Que Ouviu A Tua Palavra Possa Lembrar Do Que Foi Dito Em Todo Momento De Nossa Vida Pai Que Nós Somos Criadores De Uma Atmosfera Ajuda Nos A Criar Uma Atmosfera De Vida Senhor Uma Atmosfera De Saúde De Bênção Dentro Da Nossa Casa Que Irmã Possa Lembrar Desta Mensagem Que Ela Até Quem Está Dentro De Uma Sepultura Um Casamento Que Está Dentro Do Caixão Mas Que Ela Tenha Fé Tenha Confiança Que Ela Possa Através Da Sua Perseverança Ver Aquele Lar Ver Aquele Casamento Ressuscitado Aquele Lar Abençoado Como Ouvimos Nesta Noite Oh Pai Ajude Cada Irmã Cada Irmão Cada Moça Cada Pessoa Que Entrou Possa Ser Abençoada Em nome De Jesus Teu Filho Amém Jesus Amém Irmão Se Deus Quiser Domingo Estaremos Aqui Novamente Dez Para as Oito Da Manhã Virem Um Para o Outro Cumprimente Diga Deus Te Abençoe Volte Gozando Da Segurança Da Palavra De Deus Deus Abençoe Os Irmãos No Nome De Jesus Cristo Abençoe